O sertão nordestino poderia virar o maior celeiro agrícola do Brasil? Já imaginou ver a Caatinga florescer com pomares, hortas e plantações verdes? Hoje, vamos conhecer a história real de Israel, um país quase todo deserto, que conseguiu transformar areia e pedra em um oásis agrícola. E vamos mostrar como isso pode inspirar o Brasil a enfrentar a seca do sertão com tecnologia, ciência e planejamento. Israel tem mais de 60% do território tomado por desertos, um lugar onde o calor racha a terra e a chuva quase não aparece. Em qualquer parte do mundo, isso seria sinônimo de fome, êxodo e solo estéreo. Mas lá virou sinônimo de tomate suculento, pimentão brilhante, abacate exportado para a Europa e flores impecáveis. Parece ficção? Pois é realidade. Uma transformação feita com vontade política, ciência e gestão cuidadosa da água. Enquanto aqui no Brasil convivemos com seca no Nordeste e desperdício em outras regiões, Israel virou exemplo global. Cada gota de água lá é tratada como ouro. Não existe espaço para descuido. Eles usam técnicas revolucionárias de irrigação, dessalinização e aproveitam até o esgoto tratado. A pergunta que não quer calar é, se eles conseguiram fazer isso em pleno deserto, por que não podemos fazer o mesmo no nosso semiárido? Afinal, o que temos em abundância é terra fértil esperando por água. E mais, temos sol quase o ano inteiro, universidades, técnicos capacitados e principalmente milhões de brasileiros que conhecem o valor de uma safra. Essa história começa com o reconhecimento de um problema gigante. Mais de 60% do território israelense é desértico. O clima é seco, quente, com solo salino e pouca água doce. A chuva cai só por três meses no ano e mesmo assim não resolve. Para se ter ideia, Israel está entre os 15 países com maior escassez hídrica do mundo. Cada pessoa lá tem menos de 500 metros cúbicos de água por ano. No Brasil, são mais de 10 mil per capita. A diferença é gritante. Aqui temos rios gigantescos, mas ainda assim, o sertão nordestino sofre com cisternas vazias e migração forçada. Em Israel, a solução foi estratégica, investir em tecnologia e pesquisa para fazer cada gota valer ouro. Água não é só um recurso natural, é segurança nacional. Essa mentalidade moldou políticas públicas, parcerias com universidades e inovação privada. E tudo isso nasceu da urgência. Eles sabiam que sem água não haveria soberania. Por isso criaram leis rígidas, metas de reuso e incentivos fiscais para agricultores que economizam água. Israel investiu forte em dessalinização. Tirar o sal da água do mar pode parecer caro e inviável, mas lá virou um pilar da segurança hídrica. Hoje, boa parte da água que abastece casas e cidades vem do Mediterrâneo. Assim, eles liberam as fontes doces para irrigação agrícola. Enquanto isso, o Brasil tem um dos maiores litorais do mundo e um potencial solar absurdo, mas ainda engatinha em projetos de dessalinização em larga escala. E o que mais impressiona é que Israel, mesmo com menos recursos naturais, conseguiu colocar a dessalinização no centro da sua estratégia agrícola e urbana. O Brasil, apesar de experiências piloto, precisa de escala e continuidade. Além da dessalinização, Israel implantou um rigoroso controle de uso. Cada fazenda recebe uma cota máxima de água. Quem ultrapassa paga caro. Esse incentivo faz todo mundo adotar tecnologias de economia. Nada de desperdício. E na agricultura, eles deram um passo além. Reutilização de esgoto tratado. Isso mesmo. Água que em muitos lugares é descartada, lá passa por purificação e vai irrigar plantações e pomares. O Brasil também já estuda o reaproveitamento de efluentes. E algumas iniciativas em São Paulo e no semiárido já mostram bons resultados. Mas ainda falta escala, regulação clara e apoio técnico para tornar isso parte do dia-a-dia agrícola. Pode parecer estranho para muitos, mas virou indispensável. Em vez de poluir rios ou mares, o esgoto tratado vira ativo agrícola. Eles usam tubulações diferenciadas, com cores específicas para não misturar com água potável. Esse sistema garante que plantações recebam água mesmo em tempos de seca extrema. No Brasil, enquanto isso, ainda lutamos para expandir redes de saneamento básico em muitas áreas rurais. Mas iniciativas locais, em cidades nordestinas, têm mostrado que, com planejamento e apoio governamental, é possível, sim, aproveitar o esgoto como fonte segura e produtiva para o campo. Agora vem o ponto mais simbólico, o gotejamento. Israel é o berço dessa tecnologia. Um sistema que leva água direto na raiz, gota a gota, com precisão cirúrgica. Isso evita desperdício, economiza até 70% da água e aumenta a produtividade. E o melhor, já existe no Brasil. A irrigação por gotejamento vem sendo usada com sucesso em diversas regiões do país. Especialmente no Nordeste, nos tabuleiros costeiros, na produção de cana, frutas e hortaliças. No Vale do São Francisco, por exemplo, é comum ver mangueiras pretas cortando plantações inteiras de manga, uva e goiaba. Ou seja, o caminho já começou. Falta acelerar, integrar e escalar. O Brasil não precisa reinventar a roda, mas precisa ter coragem de girar essa roda no sertão. Hoje, temos universidades, centros de pesquisa, conhecimento técnico e mão de obra capacitada. O que falta, muitas vezes, é articulação entre governos, iniciativa privada e produtores. É olhar para o sertão como uma terra de oportunidade, e não apenas como problema ou cenário de seca eterna. A lição que Israel deixa para o Brasil é clara. É possível vencer o clima, o solo pobre e a escassez. Consciência, com planejamento, com investimentos contínuos. O sertão brasileiro não precisa virar deserto. Pode sim virar celeiro. Mas isso depende de políticas sérias, de valorização da agricultura familiar e de visão de futuro. O agroverso acredita nisso e aposta que conhecimento compartilhado pode ser a semente de uma nova realidade. Aqui, o conhecimento vale mais que bota nova. Se gostou desse vídeo, não vá embora agora. Tem muito mais história boa te esperando aqui no agroverso. Assista outros vídeos do canal, descubra curiosidades que ninguém te contou sobre o campo e aproveite para se inscrever. Assim você ajuda o canal a crescer e ainda garante que o próximo vídeo chegue até você. Bora seguir juntos nessa jornada pelo agro.